Não posso mais viver Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho Te brilhar Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sonifer a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonifer a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho Te brilhar Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sonifer a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonifer a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Sossega minha boca Me enche de luz Sonifer a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonifer a ilha Descansa meus olhos Descansa meus olhos Sossega minha boca Descansa meus olhos 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 Meu pai não tinha educação Ainda me lembro, era um grande coração Ganhava vida com muito suor Mas mesmo assim não podia ser pior Pouco de dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar Mas Deus disse, pelo no chão Com as mãos levantadas do céu E implorando perdão Chorei, meu pai disse, boa sorte Com a mão no meu ombro, em seu leito de morte Disse, Marvin, agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Três dias depois de morrer Meu pai, eu queria saber Mas não botava nenhum pé na escola Mamãe lembrava disso a toda hora Todo dia antes do sol saía Eu trabalhava sem me distrair Às vezes acho que não vai dar pé Eu queria fugir, faz onde eu estiver Eu sei muito bem o que ele quis dizer Meu pai, eu me lembro, não me deixe esquecer Ele disse, Marvin, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De cor E então um dia Uma forte chuva veio E acabou com o trabalho de um ano inteiro E aos 13 anos de idade Eu sentia o peso do mundo em minhas costas Eu queria jogar, mas perdi a aposta Trabalhava feito burro nos campos Só via carne se roubasse o frango Meu pai cuidava de toda a família Sem perceber, seguia a mesma filha Toda noite minha mãe orava a Deus Era em nome da fome que eu roubava Dez anos passaram Cresceram meus irmãos E os anjos levaram minha mãe pelas mãos Chorei Meu pai disse, boa sorte Com a mão no meu ombro Em seu leito de morte Marvin, agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Marvin, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De fora E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí Fique aí na sua E aí 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 E aí